A ladeira da Serra do Penitente, no município de Taço Fragoso, está passando pelo processo de pavimentação para melhorar a traficabilidade dos veículos, principalmente para os caminhões que necessitam escoar os grãos que são produzidos na região. Começou ano passado, está sendo concluído, há poucos dias, amanhã começa a pintura e sinalização já, hoje nós temos, se vê aqui, a última camada está sendo primada, então eu acho que é um trabalho muito importante nosso, nosso não, do governo para os agricultores. Os agricultores hoje têm que agradecer, estamos agradecendo aqui em nome da ProSoja, do Sindibalsas, das outras associações, agradecer ao governo por esse empenho de disponibilizar ações para que venha concluir esses 7 quilômetros. No passado, essa ladeira foi um dos locais que deixou registro de muitos acidentes, mortes e dificuldades para a traficabilidade, considerada uma das subidas mais arriscadas aqui do sul do Maranhão. Com o trabalho de rebaixamento da subida, preparo do solo e pavimento, a história nova agora será diferente. Há muitos anos, eu venho acompanhando esse aí, são 22 anos aqui do sul do Maranhão, vai ajudar muito, porque tanto para você levar produtos, os insumos todos necessários para o plantio, como também para você tirar os insumos, que são na maioria lá. Hoje, praticamente, são quase 200 caminhões, dias, que estão subindo e descendo essa ladeira. Então, você imagina só, quantos pais de famílias ali perderam a vida, quantas pessoas ali ajudaram a fazer isso aí. E outra, melhor ainda, vai ajudar a associação, não, tem um conglomerado de pessoas ali, uma vila, que está sendo bem atendida ali também, que vai ter a melhoria da escola, escoamento dos alunos, e principalmente para quem trabalha em cima da serra. São 7 quilômetros de asfalto que o governo do estado está aplicando para a melhoria da região. Com isso, os agricultores e população agradecem ao trabalho feito. É essa a importância que nós queremos. Hoje, é agradecer ao governo, a secretaria, principalmente também, a empresa que está lá, acreditou no trabalho do governo, acreditou que isso ia ser empenhado, né, e concluindo. Então, essa aí, é agradecer ao governador Carlos Brandão, hoje que está assumindo essa cadeira do Maranhão aí, com muito empenho. E não é só esse trabalho, não. Tem outros trabalhos aí de logística para todo o estado, que a gente, a ProSor, a Sindibalsas e outras entidades, estamos atrás. Melhorar a logística do produtor. É isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai formar parcerias, as PPPs e aglomerar todinho que o agricultor quer contribuir. Quer contribuir para onde ele produz. É esse o negócio do agricultor hoje. Contribuir para onde ele produz, para escolher, escolher, né, onde ele quer fazer os benefícios e ser beneficiado também. Agradecemos ao governador Carlos Brandão. Então, vamos lá.